E aí o cara chegou no paradido e aí vai para uma gig e aí ele não usa paradido nenhum e nada ele tá tocando cara que que faz cara quando você estuda para cacete vai para uma gig e aí você fala caraca velho para que que eu fiquei oito horas essa semana inteirinha durante segunda sexta para tocar no sábado e não usar nada ou usar ou tentar usar em caixa nem caixa o cara às vezes ficou estudando até acontecer com você já é aquela velha frase Deus fez é porque encaixa né essa frase aí essa frase é por aí cara pelo amor de Deus pegando o gancho aí do Lucas eu acho que o grande lance da vida é saber aonde encaixar as coisas eu gosto muito desse tipo de assunto essa conversa eu falo muito sobre isso no meu insta lá quem me segue não me segue me segue lá por favor né porque cara isso é uma é um é um dilema né primeiro a gente parte do pressuposto de que o sujeito de que você está escutando a gente que você está estudando os rudimentos está estudando paradido igual você falou estudando oito horas lá e tal muita gente não tá nem aí né tá nem aí não tá nem estudando mas aí tá mas aí tá para quem está estudando e a gente já passou por essas fases né de estudar muito e tal a gente tava conversando sobre isso né quase teléria e tudo mais e aí chega na chega na tocada para quem toca na igreja quem toca na noite sertanejo bar tal na maioria das situações a gente não não tem como usar não tem como encaixar né e aí cara eu eu já tive fase que eu estudava muito e eu colocava tudo que eu estudava polirritmia esudimental queria enfiar no meio das músicas principalmente na igreja né porque eu era adolescente tocava na igreja e hoje me arrependo amargamente sim não sei se me arrependo né porque passou mas eu não faria eu acho que eu acho que a gente tem que tocar para música se cabe um paradido beleza massa mas se não cabe tá tocando sei lá uma maneira né nunca vi um paradido assim não daquela forma tacatacataca é dessa forma não né acho que não cabe muito eu acho que mano você não vai usar mas então pô então para que eu vou estudar né aí tem eu acho que o primeiro passo é estudar o paradido e aí como o tema diz né pô mas e além do paradido depois e aí E aí E aí E aí